Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Eu tenho visto suas obras e testifico que este é o Filho de Deus Tua luz sobre nós brilhando Toda treva vai dissipando És a luz espalhando verdade E que ao mundo nos traz liberdade Brilha em mim Brilha em mim Sim, vem Jesus Faz brilhar Tua luz Nas trevas vem aquecer Nossos corações Em Tua luz Inundar as nações da terra Ó meu Jesus Faz brilhar Tua luz Vinde a mim e vos farei pescadores de homens Achamos o Messias, o Cristo Junto a Ti quero estar constante E sentir Tua luz radiante O Teu sangue me faz tão brilhante E das trevas me trazes distante Brilha em nós Brilha em nós Brilha em nós Brilha em nós Sim, vem Jesus Vaz brilhar Tua luz Nas trevas vem aquecer Nossos corações Nossos corações Vem Tua luz Inundar as nações da terra Ah meu Jesus Vaz brilhar Tua luz Vaz brilhar Tua luz Sim, vem Jesus Vaz brilhar Tua luz Nas trevas vem aquecer Nossos corações Em Tua luz Inundar as nações da terra Meu Jesus Faz brilhar Tua luz Ele é a verdadeira luz Que ilumina todos os homens E que ilumina o mundo E o verbo se fez carne E habitou entre nós E vimos sua glória cheia de graça e verdade Eu, João Um apóstolo de Jesus Cristo Vi sua glória com meus próprios olhos Desde o momento em que o encontrei Não tive dúvidas De que sua autoridade e poder Vinham de Deus Assim que comecei a seguir seus passos Presenciei um de seus milagres Num casamento em Caná Ele transformou água em vinho E todos os discípulos creram Que Jesus era o Messias O Filho de Deus Amém?